Mais do que é um país, que é uma família ou geração Mais do que é um passado, que é uma história ou tradição Tudo que pertences a ti, não és de ninguém Mais do que é um patrão, que é uma rotina ou profissão Mais do que é um partido, que é uma equipa ou religião Tudo que pertences a ti Não és de ninguém, é de selvagem E para ti serás alguém, esta viagem Quando alguém nasce, nasce selvagem Arlling a outra vez Como alguém nasce, nos políticos O que é um país, que é uma família ou defra indication Ou seja, como alguém nasce, nasce selvagem A gente não vai De ninguém De ninguém Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.